Bom dia, Portugal. Amos o último que faz com o meteorologista José Duarte. Lá, José Duarte, bom dia. Previsões para hoje? Para hoje, um dia com bastante instabilidade, água ceiros, trovoada, possibilidade de queda de granizo, mas sobretudo nas regiões de norte e centro temos esta depressão que se desloca, vai passar ao norte da Península Ibérica e irá afetar sobretudo as regiões do norte e centro durante o dia de hoje. Temos, devido a esta situação, aviso meteorológico de precipitação para estes distritos, mas também de vento para o distrito de Viana de Castelo, Braga e Porto, sobretudo para o litoral, com rajadas da ordem dos 80 km por hora. Quanto à ondelação, irá surgir depois aviso meteorológico para o território continental, que a norte do distrito de Lisboa irá mesmo ser um aviso laranja devido à agitação marítima. Para os Açores, também houve aviso de agitação marítima, mas irá ser retirado e para a Madeira vamos ter também aqui um aumento de ondelação e, portanto, aviso meteorológico amarelo devido à agitação marítima. Para a região norte, um dia com céu geralmente muito nublado, aguaceiros por vezes forte, condições para a ocorrência de trovoada, queda de granizo, o vento a superar de sudoeste, moderada forte, com rajadas que no litoral serão da ordem dos 80 km por hora, nas terras altas poderão mesmo chegar aos 90. Quanto às temperaturas, temperatura máxima de 12 graus para Bragança, Vila Real, 13 graus para Viseu, mais para o litoral, 15 graus para Braga e Viana de Castelo, 15 também para o Porto, 16 graus de massa para Alveiro. Na costa ocidental, a norte de Cabo Rasco, a ondelação irá, portanto, aumentar para 4,5 a 5,5 metros. Para a região centro, também aqui um dia com céu geralmente muito nublado, ocorrência de aguaceiros por vezes forte, também aqui condições para a ocorrência de trovoada e queda de granizo. Temos temperaturas da ordem dos 10 graus para a guarda, 13 para Porto Alegre, 15 para Castelo Branco, depois 14 para Coimbra, 17 para Leiria e para Lisboa. O vento também a superar de sudoeste, moderada forte no litoral, com rajadas da ordem dos 70 km por hora. Para a região sul, um dia também com céu geralmente muito nublado, mas aqui com algumas abertas e os aguaceiros podem pontualmente ser fortes, mas serão muito menos frequentes do que na região norte e centro. Quanto a temperaturas, máxima de 18 graus para sul, alevra, beja e faro. O vento a superar de sudoeste, moderado, por vezes forte. Na costa sul, a ondelação de sudoeste com 1 a 2 metros de altura, a sul de Cabo Raso, a ondelação irá subir para 4 a 5 metros de noroeste. Para a madeira, um dia com céu geralmente muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas encostas norte e nas zonas mais altas da ilha da Madeira. Algumas abertas na parte sul, vento fraco no funchal, na temperatura máxima de 19 graus, mas o vento a predominar de noroeste fraco a moderado. Quanto a ondelação, ondelação de noroeste, aumentando para 3 metros e meio a 4 metros e meio de altura. Na costa sul, ondelação de sudoeste com 1 metro a 1 metro e meio de altura. Para os Açores, um dia com período de chão muito nublado, o vento noroeste forte irá gradualmente enfraquecer e rodar progressivamente para o quadrante oeste e mesmo para sudoeste no grupo ocidental, onde os períodos de chão muito nublado irão dar depois origem a um céu encoberto. Quanto a temperaturas máxima de 16 a 17 graus, ondelação de noroeste com 3 a 4 metros de altura. Para a Europa, temos um dia com um anticiclone a condicionar a parte do sueste do continente, temperatura para Atenas de 21 graus de máxima prevista para hoje um céu limpo. Para o centro da Europa, alguma nebulosidade em Berlim com 17 graus. Na parte ocidental, devido àquela região de pressionário que também vai afetar o território do continente, há alguns águaceios para o dia de hoje. Até amanhã.